Oi, oi pessoal do meu canal. O dia da Virgínia já começa agitado com ela e a Maria Alice dançando a música do Zé Felipe. Hoje foi mais um dia de campanha cheio de fotos e looks, um mais lindo que o outro. Bora conferir? Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal, deixe sua opinião aqui nos comentários e bora pro vídeo. Desci na intenção de achar a Maria Alice passeando. Porque ela passeia de manhã, ela passeia de tarde, ela passeia de noite. Ela quer, amor, ela passeia o tempo todo. Hoje ela vai estar na casa da avó dela de novo. Ai, ai, ai. Foi só falar dela e olha quem chegou. Ô, bundinha, dá uma atenção pra sua mãe aqui, cara. Que é saber de andar e carregar carrinho. E é isso aí. Já estou aqui. Pri, Nicolas. Prontos. Bora iniciar a campanha. Eu tenho foco, ó, ó. E já estou aqui pronta. Cabelo e make pro primeiro cenário. E vamos... Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Só com o rádio que a gente... Meu Deus. É, galera, falando pra vocês da Floruru, ela apareceu e ninguém estava esperando. Entra no elemento da Flor lá... Duas roupas que a gente experimentou não se viu. A gente teve que trocar e... Começar a... Maria Flor mudando tudo. Adorei, sou escolhido. Ótimo. Olha pra você de novo. Gosta a fazer aquela hora. Lindo, isso adorei. E bora pro próximo. Galera, eu até gostei desse look. É, não. Tomou café já o segundo, terceiro do dia, na verdade. É sobre isso. O que vocês acham? O que vocês acham?